Caminhonete com oito indígenas bate em ônibus, um morre, um indígena morreu e outros sete ficaram feridos em um acidente entre um ônibus de viagem e uma Maroque na tarde desta segunda-feira, dia 24, na BR-364, zona rural de Comodora, 644 quilômetros de Cuiabá. O condutor da caminhonete que se encontra internado não tem carteira nacional de habilitação CNH. Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Civil foi acionada por volta das 17 horas para atender um acidente de trânsito com vítima fatal no KM 1249. Ao chegar no local, testemunhas relataram que a caminhonete transitava sentido Campos de Julho, quando ao entrar em uma estrada assentido à aldeia, acabou colidindo frontalmente com o ônibus de viagem. Com o impacto, os sete indígenas que estavam na caminhonete, alguns na carroceria, ficaram feridos e um não resistiu à gravidade e morreu ainda no local. Algumas das vítimas foram levadas para o Hospital de Cáceres e outros para Campos de Julho. O estado de saúde atual de ambos não foi divulgado. Foram realizados testes de etilômetro nos condutores de veículos que deu negativo. Porém, foi constatado que o indígena que conduzia a caminhonete não teria CNH, a Carteira Nacional de Habilitação. A perícia Politec foi acionada para análise da ocorrência e liberação do corpo. A Polícia Civil irá investigar o caso.